Essa globalização que se inicia com as grandes navegações foi uma globalização de domínio, sem contestação, de alguns grupos imperiais sobre o resto do planeta. Na Segunda Grande Guerra, há o confronto dessa situação. E nesse confronto se vê que algumas coisas já estabelecidas, como colônias, começam a ser chamadas para o esforço de guerra. E nós temos as forças inglesas e francesas, principalmente, têm as forças africanas lutando do lado dos países respectivos. Isso acontece muito. Outros países, como os Estados Unidos, onde a discriminação era institucionalizada, você vê batalhões negros lutando, geralmente na frente de batalha, morriam primeiro, mas estavam ali participando do esforço da Segunda Guerra. E essa situação toda, logo depois da guerra, se tornou insustentável. a ordem vigente, como você manter colônias, e não deu para manter. E aí nós vimos aquele monte de países africanos, africanos e outros, proclamando independência. Não dava para manter uma ordem social discriminatória, e nós vemos, principalmente nos Estados Unidos, a emergência de um grande movimento chamado ação afirmativa, onde aqueles que foram úteis e utilizados durante a guerra disseram, bom, espera um pouco, naquela hora a gente servia, agora não queremos ser discriminados. E aí cria todo um panorama de contestação da ordem vigente, aquela que produziu a Segunda Guerra. Mas, ainda mais angustiante, os jovens, eu, quando terminou a guerra, tinha 13 anos, nem pensava, apesar de ter feito o meu curso primário, uniformizar, fazendo serviço militar, aprendi a segurar uma arma, etc., em 1942, quando o Brasil entrou em guerra, a gente tinha serviço militar, eu tinha 10, 11 anos. Fazia isso. Apesar disso, estava longe de ter a possibilidade de ser convocado para a guerra. Isso, na Europa, teve toda aquela geração, com seus 15, 16 anos, que escapou de ser convocado para a guerra. E, depois que terminou a guerra, começaram a perceber que seriam convocados. Seriam convocados para manter uma situação uma situação que a gente poderia chamar de neocolonialista. Por exemplo, o Vietnã é um exemplo. Uma situação de neocolonialismo, manter essa situação, ou manter uma situação de reforçar um sistema capitalista dominante, com medo daquele outro sistema, que era o capitalismo de Estado da União Soviética. Esses jovens, que escaparam de ser convocados para a Segunda Guerra, perceberam que estavam sendo preparados para servir de bucha de canhão logo, logo, assim que chegasse a idade adequada. Isso provoca uma grande revolta entre os jovens, que se manifesta na Europa, o que culmina com 68, e se espalha no mundo inteiro, e nos Estados Unidos, principalmente, com os movimentos populares chamados de ações afirmativas. São os negros, são os gays, são o free speech, uma série de movimentos que começam a dizer, bom, nós queremos o nosso espaço, numa nova sociedade. Eu acho que os anos 60 representam um momento de grande contestação de uma ordem vigente que foi, do ponto de vista de destruição, foi alguma coisa impossível, impossível de imaginar, parece até fantasia, quando você lembra o que aconteceu nos campos de extermínio do nazismo, quando você vê a explosão de uma bomba nuclear, de uma bomba atômica, destruindo tudo, parece fantasia, mas aconteceu, é real. Essa situação toda cria um clima de contestação da ordem vigente, e essa contestação da ordem vigente atinge particularmente particularmente as universidades. E nós vemos, sobretudo na Europa, emergindo da 68, universidades extremamente inovadoras, talvez seja o passo mais alto que foi dado em inovação universitária, que são a Universidade Roskilde, na Dinamarca, e a Universidade Alborg, na Dinamarca. São concepções inteiramente distintas, onde a ideia de departamento, aquela coisa que vem do século da Universidade de Berlim, e mesmo um pouco antes, outras, essa ideia de departamentos é substituída por alguma coisa de natureza interdisciplinar. a pessoa entra na universidade e entra vendo que a universidade não tem departamento disso ou daquilo, mas tem grupos de pesquisa. Não é só lá na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, a Rockefeller University também é um modelo desse, onde não há. E essas universidades que eu vejo como resposta a essa contestação da situação dominante, porque ela continuava dominante, essas experiências universitadas são preciosas. O que eu guardo de lembrança do que eu conheci dessas experiências é extremamente importante no meu pensado. Bom, e eu aqui no Brasil fazendo o meu curso de matemática na Faculdade de Filosofia, depois fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo, na recém-criada Escola de Engenharia de São Carlos, fiz meu doutorado, fui lá para os Estados Unidos e por lá fiquei na década de 60. E é justamente a década de grande contestação. E a experiência de ter participado, como professor de universidade, ter participado desses movimentos sociais, acompanhando qual a reação do corpo docente à angústia dos jovens que querem mudar a coisa, isso foi muito, uma experiência muito interessante. Do ponto de vista social, do ponto de vista acadêmico, a universidade em que eu fui trabalhar, State University of New York em Buffalo, era uma universidade, claro, tinha os seus departamentos e tal, mas eles resolveram investir em uma universidade nova, resolveram investir no novo, e o novo, academicamente, eram áreas emergentes de natureza interdisciplinar. Por exemplo, ciências do cérebro, onde que você tinha um, você tinha um departamento disso, daquilo, vários departamentos, mas quem que estava preocupado com ciência do cérebro? Então, você tem o João Eccles, foi convidado como professor dessa universidade, o Oddington, o Charles Oddington, convidado como professor dessa universidade. Você está começando a entender a biologia do ponto de vista molecular, está nascendo a bio, o DNA e todas essas coisas. Contrataram o James Daniele, que era um dos colaboradores do CRIG, isso lá em Buffalo. A computação estava começando a aparecer na universidade. Nós víamos a possibilidade do computador como educacional, ajudando os outros departamentos, etc., tive a felicidade de ser colega do Anthony Rauston, uma das lideranças em computação, mas, ao mesmo tempo, o computador estava se mostrando como algo que vai se mexer nas outras áreas de conhecimento. E surge lá na universidade uma coisa chamada música computacional, e são contratados Leijar e Hiller, Lucas Foss, a liderança em música computacional. Estava começando. na linguística, a linguística ganha com a computação, ganha, dá passos enormes, e a liderança do David Hayes lá. Mas os departamentos não davam conta disso, e a universidade resolveu criar o que eles chamavam interdisciplinar e colleges, colégios interdisciplinares, onde o professor de um departamento, todos os professores pertenciam a um departamento, o empregador era o departamento, mas os professores do departamento tinham uma boa parte do tempo, até mais que a metade, possibilidade de participar desses colleges, entrar no ambiente de pesquisa interdisciplinar, na verdade, transdisciplinar. e a transdisciplinaridade não era uma palavra que se falava naquele momento, era interdisciplinar no máximo, mas, na verdade, era o passo transdisciplinar. E eu tive a oportunidade de participar dessa experiência. Isso, quando chega aqui na Unicamp, o campo é propício para isso. E eu participei aqui na criação do CLE e dos núcleos interdisciplinares, cujo foco eram temas muito mais gerais do que aquelas que estão engaioladas nas várias disciplinas, cujos temas eram muito mais gerais. E eu lembro que, quando cheguei, logo comecei a participar de um movimento chamado Pogo Osh, cujo grande objetivo era a prioridade maior e continua sendo, de se atingir paz, paz do seu sentido amplo, paz não só militar, mas paz ambiental que estava sendo violada, paz social que estava sendo violada e a paz individual. E pensar a paz nessas quatro dimensões se torna prioridade em todas as áreas de pesquisa. As pesquisas devem ser, de algum modo, dirigidas e focalizadas em se atingir um estado de paz. senão nós vamos continuar vivendo nesse mundo de violência desmedida. Eu me envolvi com esse movimento Pogo Osh e aqui nós percebemos que havia ambiente para isso, tanto que realizamos uma conferência Pogo Osh, você está lembrado, foi um sucesso internacional. foi também, eu lembro da minha participação e do meu entusiasmo com a criação do núcleo de estudos estratégicos. Foi uma coisa fundamental. Onde você coloca aqueles que estão nos departamentos pensando um problema maior. E eu acho que essa postura transdisciplinar, eu vi sendo realizada aqui, mas ainda um grande passo deve ser dado para essa postura transdisciplinar. Enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, eu também tive a grande oportunidade de participar, a universidade fez um convênio com a Unesco para criar uma universidade na África, mas não criar uma universidade. Os estados africanos, quando se tornaram independentes, todos eles pediram uma universidade. E que universidade foi dada? Para as antigas colônias francesas veio uma equipe de franceses e montaram a universidade no país que era a antiga colônia francesa. As antigas colônias inglesas ganharam a universidade modelada nas universidades inglesas. Um país resistiu. Esse país que resistiu talvez o mais, eram os mais pobres da África e continuam sendo, mas talvez talvez a tradição cultural mais forte que existe na África negra, que é a República do Mali. E eles pediram, eles disseram, antes de criar a universidade, nós queremos ter os nossos doutores. E eles é que vão definir a universidade para o nosso país. E criaram um projeto notável que foi chamado, que a Unesco financiou, projeto CPS BAMACO, ou BAMACO, como eles chamam. Esse projeto era formar especialistas, doutores, nas várias áreas locais e uma formação local. Os alunos não iam para a universidade do exterior, porque, se eles fossem, o argumento dos malianos é, eles voltam depaizê, essa era a palavra-chave, depaizê, despaisados, não tinham mais país. Eles aprendiam tudo lá da França ou da Inglaterra. Volto com uma esposa francesa ou com uma esposa inglesa, eles não são mais do país. Vamos formar os nossos doutores surplasse. E esse era o grande projeto da Unesco no Mali, que fez convênio com o Buffalo e eu pude colaborar nesse projeto. Claro, impensável morar há três ou quatro anos num país africano sem recursos de laboratório, de biblioteca, etc. Então, qual foi o recurso? Utilizar viagens. E eu viajava cada dois, três meses, ia lá, passava duas, três semanas na África. Aí que eu ganhei o apelido de Ubiratur. Ubiratur, sempre turam. Mas foi uma experiência notável, porque aí, quer dizer, além da parte acadêmica, ensinar a matemática, a mesma matemática que eu ensinava nos cursos de pós-graduação em Buffalo, ensinava lá, alunos brilhantes, havia tempo para começar a entender um pouco a cultura deles. e perceber que aquele povo que era muito desenvolvido na Idade Média, no ano mil, mil e pouco, esse povo tinha a sua indústria, tinha a sua metalúrgica, tinha a sua matemática. Que matemática? E aí começa a crescer na minha cabeça o conceito transcultural. Se a transdisciplinaridade eu via lá em Buffalo, a transculturalidade eu via muito, muito no trabalho da África. E esse é o ponto de partida para o que eu vim a chamar depois etno-matemática, que é um programa em história e filosofia da matemática, visto num panorama muito mais amplo de todo o mundo e não apenas daquelas tradições que saem do Mediterrâneo. Essa ideia transcultural e transdisciplinar, quando eu cheguei aqui na Unicamp, em 1972, foi possível pôr em prática. foi possível pôr em prática. De modo que a minha experiência aqui foi extremamente gratificante. A experiência transdisciplinar e transcultural teve aqui um projeto que durante quatro, oito, até oito, chegou a oito anos, uniu todos os departamentos que estavam interessados em se envolver, indivíduos dos departamentos que estavam interessados, num projeto financiado pela OEA e pelo MEC que dava um título de mestre em ensino de ciências e matemática. O mestrado da OEA MEC Unicamp. Nesse mestrado, meu passo direito foi o Luiz Augusto Magalhães e várias outras pessoas de vários departamentos que colaboraram. desse projeto, nós temos resultado em toda a América Latina, em todo o Brasil, com liderança. O que tem isso a ver com, estou falando, o velho e o novo? Bom, essas ideias ajudam a pensar numa proposta transdisciplinar e transcultural. e Obrigado.